Levantarei os meus olhos a Ti 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 De onde vem a salvação? De onde vem? Levantarei os meus olhos a Ti 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 De onde vem a salvação? Para terminar em italiano Aoceremos o Neăustrion o Giatte Aoceremos o Neăustrion o Giatte Alceremos o nosso guia-te, lá nós trobamos a salvação. Alceremos o nosso guia-te, ó meu Deus e meu rei, lá nós trobamos a salvação. Alceremos o nosso guia-te, lá nós trobamos a salvação. E ao seu nome. Ariqueta, o Davizinho, a Ana Laura, a Bachorona. Nós temos tanta gente assistindo hoje, que vai ser uma bênção em Portugal para a glória do Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. É hora de ouvirmos a voz de Deus. Eu queria antes de orar e antes de ler a palavra, agradecer ao Senhor, porque você veio aqui esta noite, porque você ama a sua família. As ama mesmo. Esta jornada é sobre família. Só os que amam a família virão. Quem já perdeu o elã da família, não quer entrar aqui nesta porta. Mas os que amam, querem ver melhor a sua família. Abra a sua Bíblia, por favor. Em Marcos 3, 25, o tema é, como restaurar a harmonia da família. Marcos 3, 25, diz assim. Se uma casa, uma família, estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Ou seja, se há conflitos dentro de uma família, a família não subsiste. Nós vamos orar a Deus e vamos ver como é que um drama se transforma numa bênção. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, a tua noiva, a tua igreja, está reunida neste santo lugar. É a tua casa, é o teu santuário, é lugar da tua manifestação, é lugar onde tu te provas para o teu povo. Onde tu estendes a mão, inclinas os ouvidos, abres os olhos e estás atento à chúplica e à oração do teu povo. Nós temos agora, Deus, 45 minutos para estudar, ouvir as instruções da vida para a harmonia da família. Mas especialmente para restaurar os lares que estão em lutas, para restaurar a paz onde há guerra, para restaurar a harmonia onde há conflitos. Usa-me Deus. Tu sabes o quanto eu amo a minha família. Tu sabes como eu sou dependente da minha família. Tu sabes como eu preciso do sorriso da minha esposa, da afeição e carinho dos meus filhos, genro, nora, netos. Obrigado, Deus, porque eu tenho uma família. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Amém. Obrigado, bispo. Meus filhinhos na fé, povo do Senhor, aqueles que têm um selo que lhes garante a salvação eterna. Aqueles que foram selados para o dia da redenção. Essa noite nós vamos falar sobre restaurar a harmonia do lar. Eu gostaria de começar esta mensagem dizendo que normalmente existem cinco áreas de conflitos dentro dos lares. problemas de dinheiro, problemas de sexo, problemas de conflitos de comunicação, problemas de filhos e problemas de familiares. Estas cinco áreas, normalmente, são as áreas que produzem os atritos quando elas não estão em harmonia. O problema de falta de dinheiro gera guerra. Problema de não ter uma vida conjugal correta, já era guerra. Filhos em rebeldia, guerra. Falta de comunicação, guerra. E às vezes os familiares, o sogra, a sogra, o tio, o cunha. Nós vamos tratar deste assunto, porque é tão importante o altar ensinar que conflitos fragilizam as famílias. Conflitos ferem, destruem as famílias. Veja como é que Jesus disse isso. Ele disse, se uma casa, se um lar, se uma família estiver dividida, se cada um for de uma opinião, cada um puxar a corda para o seu lado. Ele disse, contra si mesmo. Essa casa não pode subsistir. Estão aí os meus colegas advogados, ganhando dinheiro, levando pessoas ao tribunal para divórcio. Às vezes os juízes estupefactos, juízes do mundo secular, olhando dois evangélicos se divorciando. O caos é um caos. Olha o que é que diz, se uma casa estiver dividida. Então muitas pessoas se casam totalmente cegos em relação às responsabilidades da família. Especialmente no que diz respeito a conflitos. Você veja, hoje você pode ir para uma faculdade de Direito, uma faculdade de Engenharia, de Arquitetura, de Fisioterapia, de Medicina. Você tem milhares de faculdades por todo lado. Mas não existe uma faculdade, uma escola sobre família. Você aprenda a pilotar um avião, a ir à Lua. Mas ninguém te ensina a ser marido, a ser mulher, a ser filho, a resolver conflitos. E como as pessoas não se voltam para Deus, hoje existe na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria, a solução, pelo menos entre aspas, daquilo que a igreja tem que solucionar. Que é ensinar as pessoas a terem harmonia dentro dos lares. Então, quais são as causas e razões dos conflitos? Qual é a reação no meio de um conflito? Como resolver conflitos? Volto a lhe dizer que existem, normalmente, cinco causas que geram conflitos no lar. Problemas de dinheiro, problema de sexo, problema de filhos, problema de comunicação e problema com os familiares. Então, nós vamos entrar agora no primeiro item. Quais as razões que acabam em conflitos? Tiago 4.1 explicou isto. Ele diz assim, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Por que que dentro da casa de uma família evangélica tem guerra, tem contenda, tem conflito? De onde? Se não dos prazeres que militam na vossa? Então, vamos começar a pensar que guerras e contendas que são conflitos, são em função de carne. São os prazeres da carne, são as forças da carne, são as concupiscências da carne. Os hispânicos dizem, são os desejos enganhosos, que estão na carne. É o indivíduo que diz, não, eu vou ver futebol agora. A mulher diz, não, eu quero ver o Faustão, então vamos sair no tapa ver quem ganha. Então, isso é um conflito. Esses conflitos... Esses conflitos...